Eu disse que o Estado de Estado Federal de Missão americana é o presidente de São Paulo. Eu sou uma ministra de Rui Dóxito, do Estado Federal, do Estado de Nova Iorque, do Estado de São Paulo, e, de ser muito수를, em que o Estado de Angéria está com a decisão em relação ao Carvalho de Missão americana. Senhoras e senhores, no dia 18 de janeiro do mês passado Na residência oficial do Brasil em Tóquio Recebi a condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul Que me foi conferida pela presidente Dilma Rousseff E foi entregue pelo embaixador Correia do Lago Recebi esta condecoração em nome dos 3.700.000 habitantes da província de Chisroca Esta condecoração é o resultado dos 120 anos de intenso intercâmbio Entre os residentes da província de Chisroca e os brasileiros E os brasileiros que estão na sala de Chisroca E os brasileiros que estão na cidade de Chisroca 3.000.000 habitantes do Brasil E os brasileiros que estão com 14.000 habitantes de Chisroca E os brasileiros que estão no apoio da chisroca Foi que ele tem sido 7.000 habitantes da república Isso representa para mim o reconhecimento por parte da presidente da república de que a amizade entre os habitantes da província de Shizuoka e os quase 30 mil brasileiros aqui residentes é bastante profunda e esse reconhecimento me deixa muito feliz. No passado os brasileiros acolheram calorosamente os imigrantes japonês e como resultado disso temos mais de 1 milhão e 100 descendentes de japonês atuando na sociedade brasileira. Deste modo temos que trabalhar para poder proporcionar aos 26 mil brasileiros que exibem na província a grande possibilidade de formação em termos de formação pessoal. Eu agradeço imensamente e quero expressar a minha profunda amizade pelo consul-geral ministro Piras que atua intermediando a sociedade e a comunidade brasileira em Shizuoka. Sete,今年 é Rio de Janeiro de Olimpícos do Rio de Janeiro de Olimpícos. No ano passado visitei o Brasil e consegui conversar e fazer esforços para poder ter a participação, relacionamento entre a Embraer e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica do Brasil com o Instituto de Tecnologia de Shizuoka. Eu tenho profundo desejo de que a Embraer estabeleça suas raízes na província de Shizuoka. Eu tenho a firme intenção de proporcionar o estabelecimento de um ambiente onde os brasileiros aqui, que aqui são criados, falando português, falando japonês e entendendo a sociedade, possam ter um campo de atuação. Na Embraer atualmente trabalham cerca de 300 brasileiros descendentes de japonês. E a Embraer é do conhecimento de todos que a Embraer tem um profundo vínculo com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A província de Shizuoka é reconhecida mundialmente por sua capacidade de manufatura. E a Embraer é do飛行機, que agora há 9機, ou quase 10機, que estão no Instituto Tecnológico da Aeronáutica do Brasil. E atualmente há 9 aviões fabricados pela Embraer voando a partir do aeroporto de Shizuoka, e em breve serão 10 aeronaves. Estamos planejando estabelecer um intercâmbio entre o curso de engenharia aeronáutica do Instituto Tecnologia da Shizuoka, e o Instituto Tecnologia Aeroespacial UITA no Brasil. E além disso, um espaço também para a realização de pesquisa. Esse, na verdade, é o meu profundo objetivo, o meu mais forte objetivo, que começou há sete anos, quando, em conversa com o senhor Kodama, discutíamos o que poderíamos fazer em prol das crianças brasileiras e japonesas. Embraer車, e também o ITA, o Dr. Osíris Silva, 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 na verdade, esta condecoração fisicamente é apenas uma, mas nela está embutido o sentimento, o desejo de todos nós. O Dr. Osíris Silva, o Dr. Osíris Silva, e também, nela 1,8ª, o Dr. Osíris Silva, os Dr. Osíris Silva, o Dr. Osíris Silva, o Dr. Osíris Silva, o Dr. Osíris Silva, obrigado pela minha intenção de nos agradecer deكرar. A Tidê, eu quero agradecer profundamente aos membros da Aliança de intercâmbio do Brasil-Japão, a todos que estiveram presentes em 18 de janeiro na residência oficial do Brasil, e também a todos os senhores e senhores presentes neste evento de hoje. Muito obrigado. Obrigado.